O Repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais do 13º Batalhão. Rapaz, você quebrou sua casa? Quebrou? Não, não, não é irmã dele. Por que você quebrou sua casa? Você bateu na sua irmã? Se não, não. Por que você tá... Por que... Ei, você... Você bateu na sua irmã? Como foi? Por que você bateu na sua irmã? Não sei isso, não, não sei. Você usa droga? Não sei não, não sei não. Por que ele fez com você? Explique aí, senhora. Ele me ameaçou, me ameaçou. Eu sou irmã dele, entendeu? Eu tenho essa meninazinha aqui, não me dá sossego. Arrebentou o portão da minha casa todinha. Não é a primeira, a segunda, nem a terceira vez. Ele usa droga? Usa droga, é tão tal que a boca dele tá todo branco aí, ele dá aquela doença, entendeu? E aí ele agrede você direto? Não, ele me ameaçou, nós fizemos policial. Ele me ameaçou. E você teve coragem de denunciar seu irmão? Eu tive, porque eu tô cansada, porque ninguém da família denuncia, e eu agora tive coragem de denunciar ele. Rapaz aí, qual tipo de droga tu usa? Rapaz, não sei não, senhor. E aí, mas aí tu já tá de mala arrumada, tá vindo aqui com a mala, e agora tu tá espumando aí, a tua irmã disse que tu usa droga. Eu não, sou advogado mesmo, sou advogado. Tu é advogado? Sou advogado. Então tá aí, ó, ele tá indo agora, a mala dele aqui, ele aqui agora tá sendo a presa. Policial, como foi lá o negócio? Explique pra gente. A gente foi acionado pelo 190, chega até a residência da irmã dele, chegamos lá, meio mundo de pedra, cortando todo furado de pedra, ele tava aqui jogando pedra, quando nós chegamos lá. E a irmã teve coragem de denunciar, né? A gente não aguenta mais, ontem foi, ontem, hoje de novo, disse que não pode ser droga. Qual foi o bairro? Brasil 1. E ele tá espumando ali, ali é a droga? A droga tá fazendo efeito agora. E é o procedimento agora da polícia? O delegado decide aí, né? Então tá aí, tá aí o policial aqui, consegue fazer aqui essa senhora, senhora, ele é seu irmão, mas ele dá muito trabalho lá, ele mora com vocês, como é que é? Tá, mora comigo. E aí você agora cansou? Cansei. E denunciou? Denunciei, eu não me arrependo. Então tá aí, não se arrepende a irmã, quando dá pra irmã denunciar o irmão, meu amigo, que o negócio é sério, e aqui a viatura do 13º Batalhão, consegue trazer esse rapaz, já veio com mala e cuia, como se diz na linguagem, e aí agora a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. E aí